Oi, eu sou McFly e vocês assistem MySpace Portugal. Agora vamos partilhar. O MySpace decidiu presentear os seus utilizadores com mais um grande concerto. Desta vez os escolhidos foram os britânicos McFly e o concerto vai ter lugar aqui mesmo em Alcântara na discoteca Gossip. E qual é o vosso preferido da banda? Do Danny. Tom. Danny. Jones. Harry. Todos. Tom Fletcher. Perguém. Perguém é super querido para toda a gente e quem também. A voz do Danny é muito, como é que se diz, muito... Acalma-nos. Acalma-nos e é muito convente até às vezes. Tom. Perguém. Perguém. Não sei, porque ele tem uma voz espetacular e toca muito bem guitarra e é lindo. Danny Jones. Porquê? Ah, porque ele canta bem, porque ele é bonito e é um ótimo tocador de guitarra e compositor. É todos mesmo, não consigo escolher. Eu também gosto de todos, mas prefiro o Harry. Quem é o mais conservado e é fofinho, tem sons muito bonitos. Já viram aquela ação fotográfica da banda, digamos, em trajes menores? Ah, sim, sim. Claro, porque toda a gente viu. Está aprovada? Sim. De Deus, já esperamos tudo. Muito bom. Muito bom. Acho que estamos muito bom. Muito bom. Sim, achei interessante. Quando saiu, nós ficámos... Epá, o que é que aconteceu? Porque nós estávamos atuados a ver os McFly ainda calminhos, assim, meninos. Depois passaram ao homem e nós ficámos. Não, mas aprovo. Aprovo. Como é que recebeste a notícia de que o MySpace ia trazer os McFly a Portugal? Foi um choque. Muito, muito emocionante. Que até que impie o dia conhecer os McFly. Eu quase pelei da cadeira. Eu quase partiu a cadeira. E não, foi espetacular. O que é que você tem de interesse, nada? Eu confinei-lhe, confinei-lhe. Estava aos berros. Estava aos berros em casa também. A chave, a chorar. A chave, a chorar. Não, parecíamos mesmo as fãs estéricas. A chave, a chave, a chave, a chave, a chave, a chave. Jair, a chave, a chave, a chave. Vai ser divertido. Música Estás a chorar. É de alegria. Sou mãe. E porque agora falta muito tempo para vê-los outra vez. O que é que achaste o concerto? O máximo está a dar uma lince. Sobrou as minhas expectativas. Muito mais que expectativas. Nós gostámos imenso, ainda estamos assim todas... Eu já os tinha visto no Rock in Rio. E eles são fantásticos. Eles realmente ligam-se com o público. E é único, é mesmo. Foi perfeito. Foi muito melhor que o Rock in Rio, por exemplo. Apanhas a palheira. Apanhas a palheira. Espero muito bem que voltem. Que venham muitos concertos a muitos festivais. McFly, come back as soon as you can, please. Thank you. Voltem o mais rápido possível, yeah? Please come back. Ah claro, voltem. Voltem o mais rápido possível, por favor. E se pudessem escolher a banda para um próximo concerto de MySpace, qual é que seria? Jonas Brothers. Miley Cyrus. Arquiteto. Jonas Brothers. Jonas Brothers mesmo. Não sei, agora é só McFly na minha cabeça. McFly de novo? Pode ser? Querias que eles voltassem outra vez? Queria, em 2011. Essa foi positiva. Mulher.